Deixa eu chamar o Fantoni de volta aqui. Em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, um homem que estava desaparecido, ele foi encontrado sem vida na periferia da cidade. Sobre esse caso, o Fantoni tá aqui pra contar novamente. É, quando a gente fala que a pessoa tá desaparecida, a família pensa que vai encontrar com vida, né, Fantoni? Nesse caso aí, não, né? Pelicomédios, infelizmente, não. Na tarde de ontem, início da noite, a polícia foi acionada para um local onde havia um corpo e foi identificado como sendo do Vinícius da Conceição Moreira Dutra. Ele saiu de casa, a história do Vinícius, nós até comentamos aqui no Balão Geral. O Vinícius, ele saiu de casa no último dia 13, uma quarta-feira, por volta de duas da tarde, ele saiu do carro dele para as atividades normais, como sempre fazia, e não retornou. A partir daí, começaram as buscas por parte da família, depois a polícia foi acionada, a polícia militar teve empenho incisivo na tentativa de localizar o Vinícius. E aí, a primeira notícia que deu no local, do que aconteceu com ele, foi o carro dele, o veículo dele, ter sido encontrado queimado na periferia da cidade, na estrada vicinal. A partir daí, a situação mudou, o empenho da polícia, o foco da polícia mudou para uma possibilidade de crime, e aí as buscas continuaram, com parentes, com amigos, também a polícia, mas infelizmente ontem o corpo foi encontrado e agora as investigações vão avançar para essa questão. Quem teria interesse em tirar a vida do Vinícius, que era uma pessoa que tinha um comportamento social equilibrado, o que é isso? Ele não tinha envolvimento com crime, não tinha nenhuma pessoa interessada na morte dele, não tinha nenhuma ameaça. Então, todos esses detalhes, Nicometes, serão avaliados a partir de agora pela polícia para tentar identificar o que aconteceu. Quem tiver alguma informação, quem viu por onde o Vinícius passou nesses dias que ele estava desaparecido, ajuda a polícia. Diz que denuncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a desvendar o mistério a respeito desse fato e aí os nossos sentimentos à família. Claro, Antônio, claro. A primeira parte mais importante é essa, né? Registrar aqui que a gente é solidário ao sofrimento das pessoas, né? Ainda mais tendo o ente querido encontrado dessa forma, né? Você falou da questão da vida social, né? Independente, né, de qual envolvimento que a pessoa tenha. Eu nunca aqui comemoro morte de ninguém, não nasci para isso, né? Não nasci para isso. Agradecer ao Fão Antônio Peço pela informação, daqui a pouco está de volta. E quem tiver informação, o Fão Antônio falou do 181, que é o Disque Denúncia, o DDU, Disque Denúncia Unificada. A gente sempre explica que essas ligações que vão para o Disque Denúncia, elas caem numa central, isso é em Belo Horizonte, e essa central vai distribuir, então, para as regionais aí, né? Para os locais da competência específica de cada crime. E o 190, você pode ligar também e dizer, eu não quero que a minha identidade seja revelada. Daqui a pouquinho o Fão Antônio volta com mais informação.